No campeonato alemão, o Bayern de Munique fez o suficiente, mas é o líder folgado no campeonato alemão. Veja aí, contra o Stuttgart. Estúpido é você! O jogo foi na casa do Stuttgart. O Thomas Müller fez 1x0 para o Bayern de Munique. O suficiente, o Bayern de Munique é o primeiro colocado, 11 pontos a mais que o segundo, que agora é o Schalke 04. O Stuttgart é 14º no campeonato alemão. Mais informações do esporte tem no massanews.com E eu estou escrevendo a minha coluna dessa semana, é sobre o Real Madrid Grêmio, que eu vou falar aqui. Certo? Bacana!